Esta é a primeira edição do evento chamado de CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Todas as atividades são voltadas aos servidores da Câmara. A organização é da recém-criada CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA aqui na Câmara tem só um ano e a importância da CIPAT, a finalidade da CIPAT realmente é a conscientização dos servidores quanto aos riscos do ambiente de trabalho. Aqui na Câmara nós não temos riscos físicos como na construção civil, por exemplo, mas temos riscos psicológicos, falta de motivação, coisas nesse sentido, na verdade. Como é a primeira CIPAT, é um grande desafio até para que cada um dos servidores aqui entenda a importância dela e eu acho que o Jean e a Isadora estão fazendo um ótimo trabalho de mobilização e de conscientização para que cada um tenha a visão da importância de participar da CIPAT. A semana foi aberta nesta segunda-feira com as palestras da Cruz Azul sobre as consequências das drogas no ambiente de trabalho e do SBLU sobre questões previdenciárias, afastamentos, perícia e legislação. As mesmas palestras puderam ser assistidas pelos servidores na manhã desta terça-feira. Até a próxima sexta estão programadas outras atividades, entre elas uma palestra sobre qualidade do ambiente de trabalho. Vou falar de ergonomia e qualidade de vida no trabalho das pessoas. O que isso é importante? O que você pode chamar a atenção a respeito desses temas? Bom, toda a parte de ergonomia dentro da Câmara Municipal hoje, ela está quase que totalmente qualificada, né? Mas nós temos que trabalhar também as posturas, como as pessoas hoje se comportam diante de uma mesa, na frente de um computador, os alongamentos que é necessário estar fazendo depois de uma hora sentados, que hoje nós temos muitas pessoas que têm problemas de coluna, devidamente estar muito sentados, não fazer um alongamento, né? Teremos palestra com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, vai falar sobre a saúde da mulher, sobre a saúde do homem também, prevenções, né? Higiene pessoal, coisas simples do dia a dia, que às vezes a gente não se dá conta, né? Teremos, na sexta-feira vai ser muito interessante, que vai ser um treinamento com o corpo de bombeiros. Esse vai acontecer no pátio do nosso estacionamento e a gente espera a participação de todos. Os servidores da Câmara aprovaram a realização da semana de palestras sobre prevenção de acidentes de trabalho e esperam aprender e conhecer mais sobre o tema. É importante a gente assistir justamente para poder saber como agir, né? Na hora. As situações no dia a dia no trabalho podem passar despercebidas, né? Podem passar, né? Então, com orientação é sempre bom, né? Sempre contribui, né? Em todos os sentidos, assim, né? Eu acho que a iniciativa é bem válida. Tem várias questões no nosso dia a dia, questões ergonômicas, do sentado, se portar muito tempo à frente do computador também, que eu acho que a gente tem que ter um cuidado até para depois não sofrer mais tarde, né? É de extrema importância para toda a população estar sabendo do que isso pode gerar no futuro. Não, né? Eu não tive nenhuma experiência disso, mas a gente sabe que os amigos de amigos sempre obtiveram isso. E é isso, saber se cuidar um pouco melhor no seu trabalho. E discutir saúde no trabalho hoje é um tema recorrente, tendo em vista que, pelos números aí que a gente tem analisado, muitas pessoas acabam sofrendo com questões provenientes de situações de trabalho de risco. Eu acho que esta é uma iniciativa bacana, positiva e vem no sentido de informar e acredito que vai ser bem de grande valia para todos os funcionários aqui da casa. Na realidade, os nossos ambientes estão extremamente positivos, mas, claro, cada vez mais, quando nós temos o contato e a presença da CIPA, nós nos deparamos com uma série de ações que nós podemos melhorar, podemos avançar e podemos implementar novas atividades, novas ações na proteção e no cuidado dos nossos servidores no dia a dia do uso do espaço da Câmara de Vereadores.